Bom dia, boa tarde ou boa noite, bem-vindos ao dia 2 do clássico 200 euros da Popa Poker Room, o clássico que ainda permite reentres durante os primeiros dois níveis, portanto o pré-spool ainda não está fechado e as 36 taques que recomeçarão agora o torneio poderão ver mais taques iniciais de 30 mil fichas sendo adicionadas ao torneio. Veremos como começará, se começará, deve começar quente porque as possibilidades de reentres abrem o range de abertura de mãos da malta ou se calhar não, se calhar o contrário verificar se há, estaremos cá para acompanhar tudo, já sabem, está no live report do poprbt.com.